Vem Magalenha Rojão Alegria de Corrião é curtir o verão Vem Magalenha Rojão Traz a senha do mundo TTT Coração Hoje é um Vem Magalenha Rojão 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 Eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia Como vai proibir quando o galo insistir em cantar Água nova brotando e a gente se amando sem parar Quando chegar o momento esse meu sofrimento Eu juro, todo esse amor reprimido, esse grito A highlight of this Environmental Law Summer School Would have had to have been our visit to Projeto Alôntara Or in English, the Otter Project, which is run by the Eco Institute Brazil There are 7 otters living at the project And a further 11 living wild in the nearby lagoon We could not believe that so few otters were living in such a large body of water Which highlights how important the project is for conservation Our guide happily told us that they had their first successful birth in captivity this year Which is a huge achievement for the project The otters were very inquisitive and seemed just as interested in us as we were in them We've met so many beautiful people here in Brazil And you've all been such amazing hosts We've asked you a few quick questions to reflect on our trip And here's what you've had to say What is one thing every Australian should know about Brazil? I think we have a great diversity on environment and also in the culture Brazil is almost as big as a continent so we have many different people living here And I think that's amazing What is the one thing that Brazilians cannot live without? Caipirinhas Sum up what you know about Australia in one word Easygoing people What is one thing every Australian should know about Brazil? You don't use short pants under the sun Exactly Mareia Mareia Contem que toda a tristeza que tem na bahia Nasceu de us olhos morenos molhados de mar Tee Ach Shah Too long ago By 2008, Tamar managed to release more than 8 million turtles into the sea. Today, it is internationally recognized as one of the most successful marine conservation programs and serves as a model for other countries, especially as it involves work with the local coastal communities directly in their socio-environmental work. Ero peito só, cheio de promessa, era só. Ero peito só, cheio de promessa, era só. Ero peito só, cheio de promessa, era só. Quem foi que mandou o seu amor Se fazer de canoeiro o vento que rola nas palmas Arrasta o veleiro e leva pro meio das águas De Iemanjá e o mestre valente vagueia Olhando pra areia sem poder chegar Adeus amor, adeus Meu amor não me espera Porque eu já vou me embora pro reino O que você acha de timtaps? Eu sou vegana, então eu não tenho nenhum Tchau, sua pergunta Com Deus me deita, com Deus me levanta comigo Eu calo comigo, eu canto Eu bato um papo, eu bato um ponto Eu tomo um drink e eu fico tonto Com Deus me deita, com Deus me levanta comigo Eu calo comigo, eu canto Eu bato um papo, eu bato um ponto Eu tomo um drink e eu fico tonto Quando Deus me deita, quando Deus me levanta, comigo eu canto, eu bato e um papo, eu bato e um contato, eu tomo um drink e eu fico tonto Com Deus me deito, com Deus me levanto Comigo eu calo, comigo eu canto Eu bato em um papo, eu bato em um ponto Eu tomo um drink e eu fico tonto Com Deus me deito, com Deus me levanto Comigo eu calo, comigo eu canto Eu bato em um papo, eu bato em um ponto Eu tomo um drink e eu fico tonto Com Deus me deito, com Deus me levanto Comigo eu calo, comigo eu canto Eu bato em um papo, eu bato em um ponto Eu tomo um drink e eu fico tonto Eu bato em um papo, eu bato em um ponto Eu bato em um papo, eu bato em um ponto Eu tomo um drink e eu fico tonto Com Deus me deito, com Deus me levanto Eu bato em um papo, eu bato em um ponto Eu bato em um papo, eu bato em um ponto Apenas um grande abraço de todos os professores e alunos aqui no UFSCI. Você fez nos sentir tão louvado e louvado, e permitiu ter uma fantástica de tempo.